Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de review e hoje vou-vos falar especificamente de um produto que houve algumas pessoas a pedirem-me quando eu publiquei uma foto no Instagram que tinha comprado isto houve algumas pessoas a pedirem-me para fazer uma review rápida do que é que eu acho do produto e mostrar também a aplicação e eu decidi hoje falar do batom da Rihanna, da marca Fenty Beauty by Rihanna e este é o Stunna Lip Paint, que é o Liquid Lipstick da Rihanna e ela só tem uma cor até à data, que é o Uncensored que é o, supostamente, descreve ela que é o vermelho perfeito para todas as raças, para todos os tons de pele, perfeito para toda a gente e portanto, hoje vou-vos mostrar como é que eu aplico este batom vou-vos falar um bocadinho sobre o que é que eu acho sobre ele a minha review rápida e vou tentar mostrar-vos alguns dupes de mais fácil acesso por isso vamos começar Ora, a primeira caixa é assim de Fenty Beauty by Rihanna, que hoje tem o Stunna Lip Paint que quem já viu aqui na internet um bocadinho sobre ele ele parece um verniz de unhas, a embalagem é assim e depois, quando rodamos para cima, traz um aplicador no mínimo estranho eu não vou fazer um teste de utilização durante o dia 2 porque eu já o usei várias vezes e já vos posso dizer o que é que acho sobre ele mas vou-vos mostrar a aplicação e esta esponjinha é estranha, no mínimo e vou-vos mostrar como é que ele fica portanto, vou-vos primeiro dizer o que é que ele diz que faz ele diz que é cor intensa em só uma aplicação opaca de 12 horas fantástico aplicador de precisão e portanto, é este o packaging, como vocês veem e o aplicador, eu vou fazer agora um close-up para vocês verem parece tipo, parece quase um aplicador de um liquid lipstick normal ok, daqueles que vem no tubinho mas depois tem tipo uma ponta extremamente achatada e arredondada que eu até acho que dá bastante jeito uma coisa que eu não gosto é que ele traz muito produto quando sai do aplicador e embora seja útil às vezes outras vezes é demasiado portanto, eu tiro sempre um bocadinho do excesso aqui no topo do produto o vermelho, eu acho que é um vermelho bastante universal tal como ela diz não é propriamente um vermelho único acho que é um vermelho que já muitas marcas têm também mas é um vermelho bastante universal sinto é que é um vermelho mais para o quente do que para o frio portanto, não é aqueles vermelhos que têm um subtom azulado e que fazem os dentes parecer um bocadinho mais brancos é mais um vermelho mais quente no entanto, não é demasiado quente e em termos de duração, ele é muito bom agora, vamos chegar um bocadinho mais para cima de vocês para aplicar para vocês verem como é que é a aplicação como podem ver, a cor é estranha na antorraca mas estão a ver, é um vermelho bem mais quente do que frio mas de cobertura completamente total agora, como dá para ver este aplicador aqui em cima, por exemplo dá muito jeito para desenhar o cupido e pronto, está a cor completamente aplicada agora vou dar 1 ou 2 minutos para ele secar apesar de ele secar muito rápido eu vou dar tipo 1 ou 2 minutinhos para ele secar completamente e vou-vos aproximar um bocadinho mais para vocês ainda verem não liguem a aplicação, não está perfeita mas pronto, está resolva olha então, agora já secou completamente e como podem ver, ele fica completamente mate embora que ele diga que é um mate acetinado natural é um mate, 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 ok? não é aqueles mates que ficam tão secos que ficam muito gravados nas linhas este é um mate até bastante muito fino mesmo e que não fica muito acentuado nas linhas mas é um mate que transfere um bocado e é mesmo mate, mate, mate e eu já o deixei secar para aí 2 ou 3 minutinhos e posso-vos mostrar como ele transfere um bocadinho no entanto, não é um transferir que vai implicar com que ele não dure nos lábios mas pronto, já agora minha mão está limpa pronto mas é assim, como vêem transferiu um bocado mas também cá está tudo intacto não fica tipo, não é do género ok, transferiu e saiu metade do que eu tinha nos lábios não acho que transfere mais o excesso do que propriamente outra coisa agora vamos desaproximar e vamos falar um bocadinho sobre o que é que eu acho do batom ora então, agora que já viram um bocadinho sobre como é que é a aplicação do batom e como é que é o aplicador e também já viram que transfere um bocado vou-vos dizer como é que ele normalmente dura lá está eu hoje, não vou fazer torna-se um bocado difícil para mim fazer aqueles testes do dia inteiro porque normalmente eu arranjo uma ou duas horinhas no meio-dia para gravar e that's it às vezes arranjar uma ou duas horinhas é muito complicado no meio de trabalho e tudo mais mas já usei o batom várias vezes já usei três vezes e já usei durante dias inteiros e portanto posso-vos dizer como é que ele reage e posso-vos dizer o que é que eu acho e que dúbios é que eu arranjei digo-vos que ele é realmente de longa duração e que ele nunca sai totalmente como as vezes que comerem ele vai desvanecer sim um bocado principalmente nesta zona interior dos lábios que é o normal se a comida for mais gordurosa mais ainda transfere um bocadinho aqui para o queixo se tiverem assim uma tendência para por exemplo ou se tiverem aqui uma maçã ou qualquer coisa ele transfere um bocado para o queixo porque ele realmente transfere um bocado eles batem um bocadinho aqui no meio não propriamente em todo o batom mas batem um bocadinho aqui no meio fica quase batom de anos 90 e transfere um bocadinho para o queixo mas nunca sai totalmente e nesse aspecto é bom no entanto depois se quiserem retirá-lo ele sai muito bem tanto com desmaquilante bifásico como com água micelar quero-vos dizer que ele custou 22,95€ eu comprei na Sephora em Madrid mas vocês podem encomendar para Portugal embora nós não tenhamos nas nossas Sephora vocês podem encomendar da Sephora de França Sephora.fr e eles distribuem para Portugal e eles têm lá e é exatamente eles têm lá a Fenty Beauty têm lá a linha toda e têm lá o batom também por 22,95€ portanto se quiserem comprar é por aí agora se vale a pena eu acho que vale a pena eu gostei muito acho que não é inovador se querem que vos diga por muito que eu goste por muito que seja Fenty Beauty Rihanna e não sei o que acho que não é um batom muito diferente do que anda por aí é um batom bom é um batom mate é uma cor bonita é um vermelho muito bonito é o tipo de vermelho que eu gosto pessoalmente e que tem até alguns dupes aqui para vos mostrar super parecidos não é demasiado caro tendo em conta pronto o packaging e o nome porque nós estamos a pagar também mas é um bom batom eu o comprava de novo e aconselho vivamente se alguém quiser experimentar agora encontrei aqui dois dupes que vos posso mostrar em termos de cores em termos de fórmula e de cor encontrei este dupo da marca da Sephora este é o Sephora Cream Lipstain e a cor é muito parecida este é o tom número 1 este é um bocadinho mais fechado do que o da Rihanna o da Rihanna é um bocadinho nada mais aberto a cor nem é um subtom porque eles são os dois subtons mais alaranjados mas o da Rihanna é um bocadinho mais vivo mais shabam aqui do que este este é um bocadinho mais apagado no entanto as fórmulas são muito parecidas o da Rihanna é mais confortável e mais fino o que eu gosto mesmo deste batom é que ele é mesmo muito fino e quase não se sente nos lábios e o da Sephora é um bocadinho mais espesso no entanto este transfere e este não em termos de longa duração como eu digo ele é de extrema a longa duração mas não é tipo a coisa mais duradoura que eu já conheci ele transfere eles batem um bocadinho quando comemos o normal portanto se quiserem fórmulas parecidas e cores parecidas estes dois são muito semelhantes os da Sephora acho que custam um tipo de 10€ e este 22€ é uma opção e se quiserem em barra tem o Russian Red da MAC que também é como o da Sephora é um bocadinho mais fechado no entanto é o mesmo tipo de vermelho o Russian Red por acaso é um vermelho embora aberto é um vermelho um bocadinho mais pó azulado do que pó avermelhado como estes dois mas é uma diferença muito mínima e é também de longa duração mas de preço os da MAC são 20€ em barra transferem um bocadinho mais e secam um bocadinho mais os lábios a longo prazo do que este e sentem-se mais sem dúvida os de barra normalmente sentem-se mais do que este género este é 20€ este é 22€ no entanto continua a ser mais em conta e são vermelhos muito parecidos portanto ficam aqui duas sugestões tanto da Sephora como o Russian Red da MAC que são duas opções uma mais cara e uma mais barata de mais fácil acesso mas se no geral quiserem experimentar este podem comprar na Sephora como disse é um batom que eu gosto muito a minha review no geral é positiva isto é mais um vídeo este é um vídeo um bocado rápido mas é para quem me pediu especificamente para eu falar sobre ele se vale a pena ou se não vale a pena vale a pena voltaria a comprar não acho que o preço é demasiado elevado é uma fórmula extremamente confortável é um vermelho muito bonito mas é como vos digo não vão comprar à espera que seja a última Coca-Cola do deserto porque não é é bom e pronto é este vídeo espero que tenham gostado deste review se querem que eu faça mais reviews aqui no canal digam por favor espero que tenham gostado e que tenha sido minimamente útil não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo